Olha, sua casa por inteira você pode montar aqui no showroom das fábricas no Chaxim. Por quê? Primeiro que aqui é uma loja da fábrica, ou seja, Fabrício é o proprietário, ele tem fábrica aqui na SIC, aqui pertinho. Ou seja, já vai pra linha de produção, você pode montar uma casa por inteiro, milimetricamente, ou seja, 100% MDF. Você garante, inclusive, você falou que garante a melhor negociação, Fabrício, é isso? Com certeza. Você que já fez orçamento em qualquer lugar de Curitiba, não deixe de vir no showroom das fábricas. Garanta a melhor negociação pra você, tanto em preço quanto forma de pagamento. Bom, muito bem. Ele é o proprietário da loja, ele sabe o que está dizendo, ele está te chamando pra esse desafio. Faz o seguinte, está em dúvida, está fazendo a sua obra, está fazendo a sua reforma, seja a sua lavanderia, o seu dormitório, a sua cozinha, o seu home theater, corre pra cá. Fabrício, mais uma vez, se o cliente de sua cultura não puder vir até aqui, você vai até a casa da pessoa, faz o orçamento lá na hora, é isso? Exatamente. Vamos até a casa, desenvolvemos o projeto na hora. São projetistas altamente treinados e qualificados, conhecem de produto, sabem o que estão lhe oferecendo. Tá, certo. Você está aqui no Chachim, então, no shopping... Dentro do shopping de esportes, na Francisco Derosso, coladinho com a van. Muito fácil. E o telefone de vocês, qual é? 35980701. Showroom da fábrica esperando você, vem conferir, então.